Música Ao ver a história tão comovente Da igreja antiga fico hora a meditar Cristãos morrendo na chama ardente Ou nas arenas o seu sangue a derramar Não recuavam E é uma morte como sendo amiga e irmã Que com relanços trasladava desta vida Pra ir morar com Jesus Cristo em cana Igreja santa ferida e triste Dizer ao menos tua pronte enxugar Porém a sorte não me permite Entre gemidos peço a Deus pra te ajudar Música Música Pelos países africano orientais Das mãos de algozes tão inclementes Cristãos recebem tratamentos tão brutais Egito e Síria, Nigéria e China, Indonésia e Paquistão Se expõe ao mundo como palco dos martírios Meu Deus é cena de cortar o coração Igreja santa fico hora a meditar Igreja santa ferida e triste Quiser ao menos tua pronte enxugar Porém a sorte não me permite Entre gemidos peço a Deus pra te ajudar Música Igreja santa fico hora a meditar Igreja santa ferida e triste Quiser ao menos tua pronte enxugar Porém a sorte não me permite Entre gemidos peço a Deus pra te ajudar Música Música Eu comecei tocando e logo fui cantando Um hino ao meu Senhor Um sanfoneiro ouviu e as notas repetiu Compondo o meu louvor Música Fizemos uma orquestra em clima de festa Na hora do refrão Música Chegou mais um amigo e já cantou comigo Ao som de um bordão Música Eu vou louvar a Deus Eu vou louvar a Deus Música É bom louvar a Deus É bom louvar a Deus É bom louvar a Deus Música Enquanto eu cantava Eu vi que ainda chegava Alguém pra me ajudar Alegre e muito atento Com seu instrumento E começou a tocar Mais vozes se juntaram E quando entomaram Ficou bom demais Tão simples melodia Virou uma sinfonia De cotas e metais Eu vou louvar a Deus Eu vou louvar a Deus Eu vou louvar a Deus É bom louvar a Deus É bom louvar a Deus É bom louvar a Deus Eu vou louvar a Deus Eu vou louvar a Deus É bom louvar a Deus É bom louvar a Deus É bom louvar a Deus Eu vou louvar a Deus Um vaso de honra Vem sempre do bar O esmagado na prensa A bênção divina É sempre alcançada Com muita paciência Se Deus tem um plano Se Deus tem um plano Que está te provando Irmão, não reclama Pois as lutas passam Deixando a vitória Motivo da prova É porque Deus te ama Deus nunca permite Uma prova maior Além da que nós Conseguimos levar Qualquer que deseja Uma vida melhor Tem preço a pagar Mas quando os recursos Humanos me darem E todos os esforços Se tornarem vãos É nesse momento Que Deus aparece Trazendo a bênção Nas mãos Momentos escuros Na vida passamos Sem explicação Nos roubam a calma E às vezes nos deixam Caídos no chão Porém tudo isto É questão de tempo E tudo esclarece Pois mesmo que a prova Nos tire o vigor Sei que morre a flor Mas o fruto aparece Deus nunca permite Deus nunca permite Uma prova maior É nesse momento É nesse momento Que Deus aparece Trazendo a bênção Nas mãos Música Música Amém. Cala das horas são estas, em que estou a meditar. Tenho os meus olhos fechados, porém estou a enxergar. São dois mil anos passados, que isto aconteceu. Tenho uma terra distante, naquele país judeu. Por este quadro tão triste, a natureza chorou. A cena mais cruciante, que o sol já testemunhou. A mais sublime nobreza, seu nome era Jesus. Subiu o monte Calvário, levando a terra da cruz. A sua face tão pura, até o vento saudou. Foi porém desconhecido, do homem que tanto amou. Lá no madeiro pregado, sofrendo terrível dor. A cena mais cruciante, que o sol já testemunhou. Quando foi na hora nona, um forte brado se ouviu. O astro rei espantado, com densas trevas vestiu. Até os anjos pasmaram, com grande admiração. Enquanto gotas de sangue, corriam até o chão. Houve silêncio no céu, na hora em que ele expirou. A cena mais cruciante, que o sol já testemunhou. Menino que dorme cedo, e não vê o sol raiar. É símbolo da inocência, é orgulho para o lar. Só ri para as noites escuras, pras estrelas pro luar. Sem saber da desventura, que no mundo há de encontrar. Eu falo bem consciente, de tudo já conheci. Foi pequeno e inocente, e com o tempo cresci. Deixei meu pai tão distante, abracei e despedi. Sonhando por vir brilhante, o meu destino seguir. Hoje eu estou convencido, do que o mundo nos traz. Tristeza, desilusão, desgosto e nada mais. Um conselho de amigo, a todos que tem seus pais. Devem dar muito valor, e não desprezar jamais. Devem dar muito valor, e não desprezar jamais. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Senhor Deus Legenda Adriana Zanotto 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 Tem sempre Legenda Adriana Zanotto 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 E ele me fez Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto